E no dia 17 de agosto, um incêndio de grandes proporções destruiu a barraca do Jumar. Não sei se você aí de casa conhece. Fica localizada no balneário Curva São Paulo, zona sudeste de Trezina. Este já foi o terceiro incêndio que atinge o local. E o permissionário pede ajuda financeira para construir um espaço para acolher os clientes. Se trata de um trabalhador. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. Esse é o nosso Apelo no Ar. Oi Tracy, bom dia pra você mais uma vez. Olha só Tracy, como você bem colocou, essa é a terceira vez que o espaço passa por essa situação de grandes incêndios. Esse último incêndio aconteceu na madrugada do dia 17, ainda nesse mês. Com a ajuda de alguns amigos e permissionários que trabalham aqui no local, na Curva São Paulo. Eles conseguiram aos poucos reconstruir o local. Mas ainda tem muita coisa pra ser feita. Foi um incêndio de grandes proporções que acabou destruindo aqui o espaço. A gente já conversa agora com o dono da barraca, a barraca do Jumar. Que ele vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí no Ar. A gente quer entender um pouquinho sobre essa situação. Três vezes passando por essa dificuldade. O que é que aconteceu? É, a gente não consegue explicar. Porque a gente se relaciona muito bem com a comunidade, com as pessoas daqui, com os permissionários. E a gente fica sem entender. Porque todas as três vezes que aconteceu foi na madrugada, né? A gente tá dormindo aqui. A gente mora aqui. A gente tá dormindo e o pessoal que fica por aqui vai, bate na porta, chama a gente. Quando eles bateram na porta, quando eu saí aqui o fogo já tava por cima. Não tinha mais o que fazer, não. A gente até hoje, eu e a Janaína, a gente fica sem entender o porquê das coisas. Dessa ação de alguém que tá fazendo. Eu acho que sem motivo. Sem motivo. Quando vocês viram aqui o fogo, como foi a reação de vocês? Situação de desespero. Por ter sido a terceira vez que ocorre isso, a gente já tá até um pouco traumatizado. A gente não pode ver fumaça, a gente não pode ver clarão. E a reação da gente foi só aguardar. Porque o fogo, né? E o material também de alta combustão, que era palha, né? Algumas pessoas que estavam aqui vieram me ajudar pra tirar algumas coisas. A decoração aqui, algumas cadeiras que a gente tem aqui. E aí, o que foi que vocês fizeram a partir disso? Que é a partir do momento que vocês perceberam que tinham perdido esse espaço pras chamas. Pois é. Aqui é o nosso... É o espaço que alavanca o nosso movimento, né? A gente tem que correr atrás pra poder receber as pessoas, nossos clientes, nossos amigos. E teve uma queda, né? Eu queria até avisar pras pessoas que a gente já tá trabalhando aqui a meio pau, né? Quem quiser vir, quem quiser vir ajudar a gente, pode vir, que a gente tá trabalhando aqui. A cozinha continua trabalhando normal, né? E aí, é aquela coisa, né? Não pode esperar o dia amanhecer. Tem que continuar o trabalho que a gente precisa. A gente vive daqui, né? Nosso trabalho é aqui e a gente já tava com uma movimentação bastante boa. Porque o pessoal só queima a Curva São Paulo, queima, queima. Diz que a Curva São Paulo é marginal, é marginalizada. E aqui tava acontecendo o contrário, né? A comunidade tá vindo pra cá. As pessoas tão vindo. Seu Jumau, o senhor resgatou a Curva São Paulo. A Curva São Paulo com vocês daqui é outra... Tem outra cara, outra... Outra visão, as pessoas tão vindo, tão medo. As crianças tão vindo, as famílias tão vindo. E aí, tá aí, né? Tá trabalhando. Agora, pra recuperar, né? Pra ter toda... O que foi perdido, vocês tão fazendo esse apelo, né? Solicitando. A gente tem aqui a chave Pix, inclusive, pra gente divulgar. Você pode falar pra gente? Sim, temos. A gente fez aquele movimento que, quando as pessoas estão em dificuldade, Precisa de uma ajuda, a gente faz aquele... Aquela... O Pix Solidário, né? E a gente também fez um, né? Tá fazendo. E já tivemos ajuda, sim. Temos ajuda, mas o... Ainda não alcançou, ainda pelo menos, uma parte que dê pra gente ficar num certo conforto de... De não ficar assustado com o que a gente tá fazendo, ficar devendo. E as pessoas continuam ajudando, porque a gente se tornou uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né? A gente tá com uma mídia muito boa em cima da gente, bem positiva mesmo. E tem muita gente que vem até mesmo pessoalmente, desce ali no estacionamento, vem, conversa com a gente, deixa um envelopezinho aí que a gente vai abrir, tem aquela grata surpresa, né? De ver que é dinheiro, né? E aí, tá tudo sendo aplicado aqui. E tudo sendo aplicado aqui e sendo devolvido pra quem tá ajudando. Porque a gente tem um conforto aqui, o local altamente hospitaleiro aqui, a gente tem essa... E todo mundo que vem bate palma pra nós, entendeu? Seu Chimapaz, muito obrigado por receber a gente. A gente espera que vocês consigam logo reconstruir aqui esse espaço. Trace, como foi dito lá no comecinho por você, por mim, pelo seu Jumar também, é a terceira vez que acontece essa situação que deixa já eles preocupados, traumatizados até como ele bem colocou. Então agora a torcida é pra que eles consigam recuperar toda a estrutura desse local, o dinheiro que foi investido por ele, pelos amigos também. Então a chave PIX tá disponível na telinha pra você conferir e você fazer o seu apelo ajudando aqui a situação na barraca do Jumar, aqui na Curva São Paulo. Trace. Obrigada pelas informações, esse foi o nosso Apelo no Ar de hoje.